Então ali a pessoa, ela vai morar, tanto ela vai levar o filho pra estudar, ela vai levar, vai ter uma faculdade, que ela pode fazer uma faculdade, vai ter um centro médico, academia, então várias coisas. Fora o spa, né? Fora o resort. Centro gastronômico, resort, então assim, é pra pessoa viver tranquila dentro do lugar onde ela escolheu pra viver ali, né? Essa é a parte social. Quando eu falo do ESG, o social, é isso, é você pensar no bem-estar como um todo. Então o que eu vou agregar de valor pro nosso cliente? Ah, ele vai ter um resort? Não, ele tem que ter tudo. Ele tem que ter uma clínica médica, ele tem que ter uma faculdade, ah, tem uma criança pequena. Então ele tem que ter uma escola, um colégio que lá também vai ter, escola de natação, escola de línguas, ah, então centro gastronômico. Então pensar nisso antes, trazer essas âncoras antes, se preocupar em planejar o bairro antes do bairro é muito importante. E é isso que traz essa sensação de bem-estar e é isso que é pensar no social.